Essa daí é uma mão típica de judoca, judoca que luta para valer, que ao longo do... Não só de judoca, né? É, judoca, mas... E que poderia ser, às vezes isso pode acontecer com pessoas que não são judocas, né? Ao longo do tempo, né? Esse espessamento aqui das articulações, né? Chamados de nódulos de Heberding, acontece também na artrose, né? Na artrose na mão. Na artrose dos dedos. Que é uma condição relativamente comum, né? A gente fala que só não vai ter artrose se você não viver tempo suficiente. Todo mundo que viver tempo suficiente vai ter, né? Mas essa artrose pode ser um pouco mais exuberante, né? Como essa daqui. O que acontece? Existe um processo de desgaste, né? Da cartilagem, que gera um quadro inflamatório, um aumento de líquido no local. Essa articulação, né? Com líquido, ela fica instável, né? Você aumenta o volume ali, ela fica instável. E o organismo, ele tenta estabilizar essa articulação do jeito que ele sabe que é aumentando a base, né? Quando você tá de pé ali, né? Tá de pé, tá desequilibrado, você faz o quê? Aumenta a base. Ele aumenta a base. Ele cria esporões ósseos, né? Nas duas articulações pra tentar estabilizar e melhorar. Esses esporões acabam gerando essa imagem, né? Essa imagem que eles chamam de nodular, né? Esse caroço aqui no local. Quando você olha o raio-x, né? Você vê os biquinhos de osso, né? Equivalem, aqui na coluna, eles chamam de bico de papagaio, né? Eu falo que na mão é o bico de periquito. Que é o menorzinho que pode aparecer aqui. Tem restrição? E dá restrição de movimento? Como a ideia é estabilizar, geralmente gera alguma restrição. Agora, o importante é o seguinte, a gente trata o paciente, não trata a imagem. Então, tem pacientes que tem nódulos exuberantes, tem esporões, né? Os biquinhos ali, os osteófitos, os esporões muito evidentes, mas que não tem muita dor. E o dedo acaba sendo funcional. A gente usa no dia a dia, né? Pra maioria das atividades, o dedo entre 0 e 20 graus. Dificilmente a gente vai fletir demais. Se eu vou pegar, vou escrever, né? Antigamente, quando a gente escrevia, né? Agora, vou escrever, a gente escreve desse jeito. Eu vou digitar, eu digito desse jeito, né? Eu não digito fletindo demais. Então, a maioria das pessoas se adapta bem com isso. Quando essa dor incomoda, né? Não é suficiente, aí a gente pode acabar lançando mão de substâncias como aqueles controprotetores, né? São alguns medicamentos e suplementos que protegem as articulações. Eventualmente, pode-se fazer, em casos que são refratários, as medicações, a gente pode fazer até infiltrações, que são, né? Colocar o medicamento direto lá no local onde ele vai agir. E, finalmente, se nada disso funciona, existe a cirurgia de artrodese, em que a gente fixa um ossinho no outro, ganha estabilidade, tira a dor. A gente pode até tirar aí, aí pode até tirar os osteócitos, deixar o dedo mais bonitinho. Só que acaba perdendo a flexão, né? Dessa articulação distal. Que, como eu disse, ela fica reta. A maioria das pessoas se adapta, né? Porque no dia a dia a gente usa o dedo, essa articulação, só com o mínimo de flexão.